29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Olha aí, esse carro já tá sujo, pegou chuva pra caralho. Fizemos aí, em homenagem a nossa amiga aí, irmãozinho, faleceu essa semana aí numa curva, irmãozinho. Luto, galera de GFM, tudo de luta aí, gostava demais dela. Olha o irmãozinho aí, olha o tochazinha virada pra preta, só o creme, meu velho, o carrão tudo sujo, não vai dar tempo de lavar não. Ela bota a pegada, os fogueiros todos aí, olha o Nicolas Cage. Olha os homens aí, olha, como é que é o seu nome aí, Tcheknoy? Hã? Ué? Nome, nome, pai? Hã? Elvis, viu? Legal de ficar. Aí sim, a camisa do Lababa, nossa truta aí. Pai do Nicolas. Pai do Nicolas? Aí sim, ó. Nicolas Cage? E o nosso amigo aí, boneco doido. Ó. Bora se jogar, né? Nós tá de costura. Olha o homem aí, ó. Hã? Unidade tal? 339. Aí, ó. Dão valor. Ó o Chuck Norris aí chegando aí, meu velho. Acordou agora. Tava mimindo? Dá como aí? Tá, puxou até meu carro pra cá, né, velho? Dá foto também. Aí, ó. Vai dar o spoiler aí que o nosso amigo trouxe pra nós. Lá do Berlândia. Pegou lá no Dedéu, pôndia, pôs 06. Ó o homem aí, ó. Hã? Chama. Hã? Trouxe ou não trouxe o spoiler que o Dedéu fechou no meio, meu velho? Certeza, gente. Meu Deus. Não vai durar no final de semana? Não. Final de semana. Ó. Só de eu pegar ele aqui, a gente estralou. Esse já olha pra mim tremendo. Esse aqui. E aí, meu tru. Tá bom, Victor? 100%. Uma levada. Olha isso, foda. É, rapaziada. Estamos em busca do GT, né? Chegando agora. Tocamos aí com o nosso integrante do Odin, do GFM. Ah, olha o homem aí, ó. Eu tô gravando deitado, hein? Ai, ai, ai. Ainda prendo, ainda prendo. É canal? Não, não. É, larguei. Só... Fala aí, o QRA e a unidade. Gordinho 275. Aí, ó. Carcado, o GFM. Olha o carrão do homem aí. Ó, o bom azul. Ô, turmada. Só pra registrar o momento, né? O gordinho do GFM é integrante da casa aí. Vamos juntar o carrão. Só o filé, ó. Sempre fui doido com um mob dessa cor aí também, ó. Zulão. As traseiras fazem a mesma altura, né? Hã? Olha o carrão, ó. Isso aí, galera. Tamo junto. Salve, rapaziada. Voltou ao GFM 10 a 0 1. Inscreva mais um vídeo no canal. Rapaziada, eu vou fazer um videozinho aqui. Até pra... Passar o momento e... Ó, o Flávio tá lá na frente funcionando. A gente entender que tá acontecendo... Tá acontecendo uma coisa muito difícil. Deixa eu fechar esse vídeo aqui. É... A gente tava chegando já na pesta lá de Mandirituba, Curitiba. A gente tava em decorado, o Flávio convidou a gente. É... A gente fez mal questão de ir. Muita gente vai por causa que a gente ia. Mas aconteceu um problema com a mãe do Gustavo, hein? Eu não vou falar ainda o que foi. Mas assim, o caso dela é muito grave. E a gente teve que voltar. Depois a gente vai contar pra vocês no outro vídeo aí. Mas assim, a gente tava perto do evento. E muita gente mandou... Mandou eu deixar ele voltar ou botar ele no avião pra voltar. Mas... Mas ele é um só. Eu acho que no lugar... Tô no... Tô no... 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 Eu... Em São Paulo. Ou na casa do Cabelo Batateiro. Que eu falei que eu também vou deixar na casa dele. E eu vim com ele só e um caminhão. Mas ele falou assim... Não. A gente vai levar os dois caminhões embora. É... Pra gente até entender. Porque se a gente tiver... Porque se a gente tiver os dois dentro do H20 só... Eu vou... Vai ser muito difícil pra mim. É... Vai passar por um momento muito difícil da vida dele. Não só ele. Como... Todo mundo que gostar dele. Eu acho que a hora que fica sabendo o que aconteceu. Vai mandar uma mensagem aí no Instagram pra ele aí. De... Vou só lá. É... Rapaziada. É fácil não, viu? A gente na viagem longe desse jeito. E o bichinho... Gustavo é um cara que eu abraço ele de coração. Ele sabe, né? Me trata como se fosse o pai dele. Eu falo direto no vídeo. Que... É uma pessoa que não faz mal pra ninguém. Às vezes ele é brincalhão. O pessoal vê nos vídeos, no Instagram dele. Mas assim... Ele é um cara que tem um coração enorme. Eu tô vindo aqui a gente brincando. E passando um ao outro. E cozinando pra entender. Mas eu vou contar um tempo pra vocês. Meu coração, tá? Já, me jato, me jato. É, me jato. Lá na saída de lá... Dá umas fotos doidas. Vi a cara da vida. A descida da séria, macho. O pai é um menino que não faz mal pra ninguém. Inclusive, todo mundo sabe. Às vezes ele fica com vergonha. Mas assim, eu tô aqui. Ele nunca vai me abandonar. Eu sei disso. Eu também não vou abandonar ele. E eu sei que... Muita gente aí gosta dele de coração. Alô, galera? Então eu vou filmar um pouquinho da gente brincando aí. Só pra enterter. Pessoal. Depois eu vou contar pra vocês... Em outro vídeo. Mas eu preciso da permissão dele. Alô? Tamo junto. Vai, rapaziada. Se liga na cena. Andar com o cara aqui de antena no gelodeiro. Vendo um caminhão gelado pra cá. É, tem hora que tem que distrair, viu? Vida de caminhoneiro, né, Fartão? Olha que 113 doida, meu. E eu tô apaixonado por 113. Eita, canso, Mariano. Vida de caminhoneiro. Vem embora com uma situação muito difícil. E tem hora que tem que distrair. Olha, vocês registrados. Dá hora pra aula. Oh, meu Deus do céu. Bora, meu menino. Tu tá tomando antenada, filho. Oxi, 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 oxi. Olha lá o que você tá fazendo com a minha antena. Tá dobrando ela. Aí não, hein. Ó. Tu é dois. Botando pra correr que chamei esse vídeo. Meu Deus. Jogamento, certeza, viu? Vai, perna, nas antenas todas. Botando, escutando racionais e o coro comendo. Tu é dois. Olha a cena, galera. É massa viver isso aqui, viu? Vou mentir, não. Quem é iludito com isso aqui não quer mais nada no mundo, não, hein? É massa demais, tem hora. Você liga no dia na cena. Você liga no Gustavinho tomando uma pisa. Tem carro de bainho, vai. Olha. Aqui vai, doidinho. Hã? Já era assim, também. Então, galera, parabéns que tá muito sujo, mas eu queria que vocês estivessem vendo a cena que eu tô vendo agora. Olha aí, nosso truto aí, velho. Olha aí, que carro doido. Oh, esse é dos nossos, hein, velho. Botou certinho. Carreira do câncer. Aê. Olha, dá mesmo, hein? Tu ouviu? Só sei que é massa essa vida, viu? Apesar de todas as dificuldades, quem ama é diferente. Só sei que é massa. Olha lá pra você ver, velho. Aqui lá que eu não... Não dou conta de acreditar no momento que ele tá passando e isso aqui tira um pouco da cabeça dele do resto da vida, sabe? Eu não vou mentir não. Eu no lugar dele, não sei nem o que falar. Olha aí, que vocês vêem. O cara com a delama de coração, isso aqui, ó. Essa profissão. A galera toda que eu acompanho ele aí sabe que ele lava esse caminhão dez vezes por dia, velho. Tudo que tá acontecendo na vida dele... E aí, olha lá pra vocês verem. Vai fundir o motor, dá uma bolinha. Joga, meu velho. Bora, síndrome, que não é que tá apertado. Eita, carro doido. Aí, rapaziada, a fazenda do parrinho lá, ó. É doido, vou tá levando um carro lá embaixo. O outro. Ai, ai. Aí, parrinho, vai tomar o meio. Vai estourar o simpó, cagado todo. Ó, o síndrome, tá vuzinando pro meu velho aí. A fazenda dele ali. Vai se jogar. Então é isso aí, rapaziada. Finalizar mais um videozinho aí. Acompanha os vídeos aí. Os vídeos aí a gente teve que vir embora, né? Esse vídeo a gente gravou pra distrair a cabeça. Os acontecidos. Os vídeos mais pra frente aí. A gente vai ter falado aí. Vai falar no Instagram também o que aconteceu. A gente não queria falar, respeitando toda a família. Mas aí foi liberado pra falar o que aconteceu com a mãe do síndrome. Ela faleceu, não foi de doença. A maioria das pessoas tá pensando que foi de doença. Não foi de doença. E eu vou tá contando no Instagram e nos próximos vídeos aí pro pessoal aí. Graças a Deus, ela se cansou. Eu não queria que ela sofrer. Ela tadinha, foi uma pessoa bem sofrida. Ela tinha falado de cuidar dos meninos quando eu fui viajar. Mas só pra viajar, falou assim, Gustavinho. Vai com Deus e cuida dos meninos. Aí ela falou, mas como assim? Não entendi porque... Ela vai lutar pra fazer o papel. Continuar fazendo o papel bonito que faz aqui na terra. Ela vai botar um adesivão aqui pra ela. E o pretinho tá colocando. Passou a panela na roda, no perfil. E não vamos baixar a cabeça não. Vamos pra cima. Isso aí então, turmada. Agradecer cada um ter vídeozinho até o final. Acompanha os próximos vídeos aí. Papai de São Paulo se abençoou a cada um. E é isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. O que você achou do vídeo. Oro muito pela gente aí. Continua orando pela gente aí porque não é fácil não. Aí se você estiver passando por um momento difícil, não desanima, cara. Porque o filho de minha mãe eu achei que... E perdeu a mãe num... Deu ter força, mas conseguiu. Um trem muito triste. Deus me consolou. Então fica firme, garra nas mãos de Deus. Não desanima não. Porque achei que eu ia desanimar aí. Minha mãe sempre foi uma guerreira. Minha mãe sempre batalhou. Me ensinou a nunca perder, nunca desanimar. Se a porta fechou, ligou para a outra porta. Que Deus vai te dar força. E Deus também dá. Sim. Obrigado a cada um. Oração. Tamo junto aí. Depois a gente vai fazer um vídeo mais específico aí. Mais especificado, galera. Contando aí as histórias que aconteceu. Falou? Tamo junto. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curte e compartilha com os amigos aí. Tamo junto. Então, afinal, Bocão e Síndrome. É nóis. Tchau. 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 Tchau.